Oi, oi pessoal! Tudo show com vocês? Sim, eu com certeza, eu sou ninguém mais, ninguém menos que Dudinha Show! E hoje a gente vai brincar de Confeitaria da LOL! Se você quiser assistir, se liga e comece a produção! A Maria 12 fez esse kit confeiteiro de LOL! Dá pra acreditar, pessoal! O kit é da LOL e estou apaixonada! Olha o que vem, gente! Deixa eu abrir aqui, bota aqui pro chão... Olha, vem um tubinho de confete... Olha aqui, pessoal! Super lindo! Vem granulado... Ai, que delícia! Adoro! E vem esse tubinho aqui de bolinhas brancas, de chocolate branco e preto! E também vem uma colher, né? Pra ficar mais fofinho ainda! Vem o ovo e aqui vem o recheio de brigadeiro! Ai, que delícia! Esse é o meu favorito! A brincadeira é o seguinte... O ovo vem sem recheio pra você seguir os passos que tem e confeitá-lo! O meu já veio recheado, porque eu quero recheio duplo! O primeiro passo é... Pegue o seu ovinho... Eu já peguei o meu e botei aqui no pires... E o segundo passo tá aqui, ó... Passo 2... Vamos rechear! Então eu vou pegar aqui o meu recheio de brigadeiro e vou botar aqui por cima... Essa parte é super legal! Então vamos lá! Vou abrir aqui o meu recheio... Agora eu vou rechear! Ai, gente, olha aqui! Olha, tá saindo! Tá saindo! Gente, que delícia! Eu tô fazendo assim umas andinhas pra ficar bem bonitinho! Gente, é super durinho e é bom! Só de olhar dá uma vontade de comer! Ai, sai! Agora eu vou botar mais de longe pra vocês verem! Ai, gente... Tá duro! O pronto tá saindo! Olha, olha, olha! Como é que eu vou botar isso aqui? Peraí que eu vou feitando... Gente, é super legal! Dá uma sensação assim? Ainda sobrou um montão de brigadeiro que eu posso comer com a colher depois! Agora eu vou ver qual é o terceiro passo! Vamos abrir aqui a caixa... Passo 3! Hora de decorar! Então aqui eu vou pegar os meus tubinhos... E vamos decorar! Primeiro eu vou decorar com essas bolinhas brancas e pretas... Eu vou botar aqui na tampinha pra facilitar e não cair tudo! Ai... Eu adoro esse daqui! Agora onde eu boto esse? Eu vou subir... Ai, gente, olha! Ai, que delícia! Que delícia! Que delícia! Que delícia! Vou jogar mais um pouquinho! Então vamos lá! Tô botando aqui mais um pouquinho na tampinha... E agora eu vou espalhar... Pra ficar mais fofinho... Ó, eu tô botando aqui nas laterais... Uuuu! Que delícia! Só de olhar já dá uma vontade de comer, né? Uuuu! Pronto! Já terminei de confeitar com esse tubinho... E esses negocinhos aqui... Esses chocolates super deliciosos... Sobra também um pouquinho... Então agora eu vou confeitar... Falta só mais esses dois... Eu vou confeitar agora com granulado... Vamos abrir... Ai, que delícia! Também vou botar aqui no potinho... Tem tipo que uma forma de coração... Alguns... Vamos lá! Vou botar aqui por cima... Gente, vai ficar super delicioso! Com certeza! E o Caio aqui um pouquinho... Também já terminei com esse daqui... Agora vamos botar com o confete... Só falta ele... Vou botar aqui... Só falta o confetezinho... E depois... Nham, Nham, Nham... Nham, Nham... Nham, Nham... Ah, vou botar na tampinha, né? Ah! Prontinho! Ainda tem uns aqui caidinhos no pires... Vou botar esses daqui... Assim ao redor... Uh, que delícia! Ah, e uma aqui tem em forma de maçãzinha... Caiu um pouquinho... Eu achei um aqui... Eu achei um aqui... Tá bem aqui... Que tem forma de maçã... Super lindo! Pronto, pessoal! Agora que eu já confeitei todo o meu ovo... Vamos ler aqui o que é o passo... Último passo, né? Vamos ver aqui, ó... Passo 4... Hora... Eba! Vamos comer! Gente! É a hora de comer! Ai, é a parte mais legal de todas! Olha, vem uma colher aqui... Enfiada no lacinho... Eu vou tirar... Ai, que dó! É tudo super fofinho, gente! E vamos para a melhor parte! Yummy, yummy! Jan, 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 jan... Jan, 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 jan... Jan, 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 jan... Vamos lá, pessoal! Hum! 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 É super bom! Vou pegar agora com recheio pra provar... Olha, gente! Agora com recheio! Agora que é de verdade! Hum! 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 É ótimo! 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 Gente! Agora eu vou pegar só o recheio aqui, ó... Pra provar de verdade! Pra provar de verdade! Tá ótimo! Delicioso! Está de avião! Está de avião! Não, gente! Fala sério! Essa combinação de chocolate com LOL foi muita criatividade, não é verdade? Então, pessoal, se vocês quiserem um kit de confeiteiro da LOL, vai lá no meu Instagram, arroba dudinha.show, que eu vou fazer um sorteio com a Maria Doce de um kit desse da LOL. E também vai ter para os meninos da Patrulha e Canina! Agora dá licença, pessoal, que eu quero comer o meu ovo! Espero que vocês tenham gostado! Se vocês gostaram, já dá um super like, se inscreve aqui embaixo no meu canal, ativa o sininho das notificações para receber todos os vídeos novos em primeira mão, um show de beijo para vocês e tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí Obrigado.